E aí galera do canal do Nick, beleza? Olha lá, hein? Trazendo vídeo todos os dias e sem edição nenhuma. Vou fazer uma perfuração de super cílio, vou fazer na Letícia. Então vem comigo que não vai ter nem um corte agora nenhum. Vai ser direto, vai ser aquele pace bem rápido, pra quem sabe das minhas técnicas. Eu venho dando curso de workshop, palestra, todas essas coisas, onde eu ensino tudo um pouquinho. Como vocês podem ver, ó, já tá pronto o PC. Eu vou finalizar ele aqui e já mostro pra vocês como ficou naquele detalhe. Olha que legal que ficou, galera. É isso aí, como eu falei, sem edição nenhuma. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Se inscreve no canal que isso me ajuda bastante. Se prepara que até segunda tem coisa nova no canal. Um abraço, falou e fui!